Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com uma dica bem simples aqui no canal e a dica de hoje é como fazer cone para aniversário de criança ou de adulto também não tem problema gente, combina uma lembrancinha que combina para qualquer tipo de festinha e qualquer idade. Eu vou fazer o aniversário dos meus filhos e o tema vai ser do Homem-Aranha e eu vou fazer uns conezinhos de cor azul. Então, eu cortei aqui ó, é um papelzinho dupla face e eu cortei um quadradinho mais, é, o tamanho mais parecido possível ó, eu cortei a olho mesmo e eu vou fazer um conezinho aqui. Então, eu só faço aqui ó, do quadradinho eu junto aqui as duas pontinhas, junto aqui ó, tá vendo? Uma pontinha pra cá e uma pontinha pra cá pra fora e vou fazer a colagem aqui ó, nessa lateral. Aqui ó, bem simples, bem facinho de fazer. Você pode fazer do tamanho que você quiser, se quiser fazer menorzinho ou quiser fazer maior, quiser fazer bem gigante também não tem problema. Eu escolhi esse tamanzinho aqui, eu acho que já é o suficiente, é o tamanho assim ó, quase da minha mão e aqui dentro eu vou colocar a jujuba. Fica um buraquinho aqui ó, no final, mas não tem problema porque a guloseima não vai cair. É, desse modelo aqui, eu vou deixar simplesinho aqui, azulzinho assim mesmo ó, vai ser uma festinha bem simples aqui na minha casa mesmo, vou chamar pouca gente. Eu vou deixar o conezinho totalmente azulzinho assim ó, bem simples, mas você pode fazer pra ficar mais charmoso, mais bonitinho, se a sua festa no caso for uma festinha mais elegante. Você pode colocar um papelzinho vestido dentro de um plásticozinho transparente, colocar o lacinho, colocar um adesivo. Eu vou colocar aqui na tela, alguns modelos com plásticozinho pra vocês terem mais ou menos a noção de como que ficaria. E esse vai ser o cone da nossa festa. Pode colocar sem nada, só lisinho e simplesmente colocar o adesivo aqui, também vai ficar bem bonito. Ou o adesivo aqui na ponta, gente. Eu vi o cone do Homem-Aranha com a cabecinha do Homem-Aranha aqui, ficou bem bonitinho. Mas no meu caso, como vai ser tudo bem simples, eu vou deixar assim mesmo. Também, eu vi um outro modelinho, eu vou fazer desse aqui pra vocês verem. Que é ele todo redondinho, você pode deixar essa pontinha aqui ó, que nem eu vou deixar a pontinha. E também você pode recortar essa parte aqui. E deixar ele todo redondinho. Assim ó. Aí vai né, do seu gosto, de como que você achar melhor. E esse é o conezinho gente, bem simplesinho pra festa de aniversário. Ó gente, eu achei um saquinho aqui ó, esse saquinho aqui ele tem um quilo. Eu tinha alguns aqui ainda guardadinho. E esse saquinho meu, ele tem um quilo. E ele deu assim pro meu cone. Ficou uma beiradinha aqui sobrando ó, mas é só dar uma dobradinha pra cá. Ou cortar, passa um durexinho, ninguém vai perceber ó. Coloca a fitinha aqui, a fita não, é o adesivo ó. Bota um lacinho aqui em cima, vermelho ou azul. Depende do seu tema né, que você vai fazer. E ele vai ficar bem bonitinho. No meu caso, como eu já falei, eu não vou usar o papelzinho né, o plástico. Eu vou usar só a cartolina. Mas é um saquinho ó, bem simplesinho. Você encaixa aqui dentro. Enrola, deixa eu mostrar direitinho ó. Você coloca o cone aqui ó, bem no cantinho. E vem aqui ó. Aí você vem enrolando ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem arrumadinho. Vai sobrar essa ponta, porque o meu saco aqui, ele tá grande. Mas, um saquinho menor, dependendo também do tamanho do cone que você vai querer, ele vai dar certinho. Olha, preste atenção como vai ficar bonitinho. Desfaça a pontinha aqui ó. E ele vai ficar assim ó, bem charmosinho. Marmosinho. 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 Tchau, tchau.